Gustavo Scarpa ainda não conseguiu achar o seu melhor futebol no All Nars, mas o time está evoluindo. Estamos nas quartas de final da Champions da Ásia, vencemos o primeiro jogo por 2x0, podemos perder até por um gol de diferença que chegaremos à semifinal. E o objetivo é, claro, conquistar o título para chegar no Mundial de Clubes, onde terá o campeão da Champions. Ainda não aconteceu a nova temporada, mas já sabemos o campeão, e eu acho que é o Real Madrid. Já na Libertadores também estão nas quartas de final e podemos pegar, na semifinal com certeza será o campeão da Libertadores, se a gente chegar no Mundial. E pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, pode ser o Palmeiras, que vai fazer esse derby aí nas quartas, pode ser o Boca Juniors, o Nacional, o Vélez, o Libertar ou o Olímpia. E no Mundial com certeza é o Real Madrid, ele venceu a última Champions e já é o primeiro classificado para esse duelo. No nosso pacotão de emoção tem agora mais um jogo do Salditão contra o Al-Ali Saldi e depois o fechamento da janela. Vamos ver se a gente fecha com o Gerson ou outro reforço, se a gente conseguir a grana para o salário. Também na sequência teremos o Al-Ilau, o maior clássico até agora, dois jogos, a gente perdeu uma final e perdemos outro jogo. Nunca vencemos os caras e vamos para cima. Tem também o Orlando City no jogo da volta da Champions da Ásia. Como eu disse, a gente só está no impasse na questão salarial. Temos 2.900, 2.900.000, o Gerson está querendo 3.400.000.000. Seguimos com o Cristiano Ronaldo lesionado. Ele vai estar de volta para o próximo jogo, para o clássico contra o Al-Ilau. Então vamos de Zlatan, Ibrahimovic, BH, Gustavo Scarpa e Thaliska ali na frente. Já chega chamando naquele like, João Maroto. Se está amando essa série, se inscreve aqui embaixo se você é novo. Ativa o sininho, siga o pai lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia. E vocês conferirem várias enquetes e novidades que eu sempre conto desse canal e do Geração Gamer 2. Que aliás, se você não conhece, vai, é o nosso canal de futebol mobile. Tem uma série muito insana de DLS 23. Dá uma conferida, o link está na descrição. Aí o Luiz Gustavo já abre uma boa jogada no Molina. Vamos ver se dá para lançar o Ibra. Ele encosta para o Thaliska. Girou bonito batendo, cara. Excelente lance e excelente papel de pivô do Ibra. Só que aí o Thaliska estava na banheira. Já vamos ganhar. Aí o Al Hassan com BH. Bola adiantada ali, está tranquilo. O Ibra faz o pivô. Nossa, olha o giro que o Ibra fez, cara. O maluco tira onda ainda, mesmo com mais de 40 anos. Bola para ele, para chutar no gol. Tiraram a bola na hora. Molina. Boa aí no meio, Luiz Gustavo. Tem a aproximação do Hassan. Toma aí o tapa. Vamos encostar, Gustavo Scarpa. Aparece o Bruno Henrique. Bola para o BH. Deu no Ibra, devolveu. Aí, não, mano. Quase. O Alissaldi está dominando bolas ali no meio, mas eles não estão conseguindo criar. A gente está marcando forte. Gustavo Gomes já tirou. Já vamos sair. É bola com ele, Ibra. Adianta no BH. Tem o Thaliska. Vai na boa, vai na manha. Quem está passando? Vamos, Melatera. Vai, Molina. Acelera. Tem o Thaliska de volta. Passa de novo o Molina. Ô, Thaliska. Olha o domínio do Anderson Thaliska. Ó, o Alissaldi está com o domínio dela. Está chegando. Segundo tempo já começa com o ataque do adversário. A gente não define as jogadas e está começando a deixar os caras sonharem, né? Um time que só estava na retranca. Eles já melhoraram. Aí, bola com o Luiz Gustavo. Bruno Henrique. Já adianta. Vai. Vem comigo, Thaliska. Boa, Ibra. Thaliska perde. Volta isso. Lançamento nas costas aí do Gustavo Gomes. Álvaro Gonzalez na sobra, véi. Veio fazendo a parede ali bem demais. Já vamos. Só desce. Ó o Hassan. Tem ali o BH. É bola com ele. Tem o Ibra para o 1-2. Tá. Deixa. Vamos, Thaliska. Vai, Thaliska. O Thaliska foi, mas ficou marcado. Aí, bola. De BH para Ibra. Daimovic nessa canhota ceguinha. Que falta é estar fazendo o Cristiano Ronaldo, mano. Sinceramente, o CR7 ali já teria feito alguma coisa. Bola sobra, ó. Ó, vai tomar. Rossi. Sensacional. Bola desviou no Gustavo Gomes e o Rossi conseguiu pegar, mano. Vamos lá. Vamos para o contra-ataque. Dá vantagem. Bruno Henrique. Vamos, Ibra. Tá passando o Thaliska. Botou para correr. Cara, tira de voleio, mané. Mais uma jogada. Bodebus. Bodebus. Ex-jogador do Betis. Estava ali no lance, mas a gente que domina. Vamos para o contra-ataque. Aí tem tapa. Tem tabela, mas os caras marcam demais no meio. Agora o Thaliska deu opção na ponta. Ibraimovic pegaram o cara ali no carrinho. Vai tomar vermelho. Amarelo só, mas a gente tem essa falta. Daí, cara, a gente pode meter com o Ibra, né. O Scarpa não chuta tão forte. Vamos com o Ibra para pegar de direita uma bambuzada. Quem sabe? Acredite, mano. Acredite nesse chute. Se passasse da barreira, ia complicar. Se não tocasse para amortencer a força do chute. E olha o Scarpa recuperando. Agora a gente se manda total para o ataque com o zagueiro e tudo, hein, mano. E a gente precisa vencer se quiser sonhar com o título ainda. Bola adiantada. Ah, o Scarpa, mano, ele não está nessa vibe. Ele não acompanha, mano. Está meio fora de forma, parece. Cara, essa eu puxei até um replay aqui para a gente ver a jogada. Dá uma ligada. Como a gente foi todo para o ataque, ó. Ficou no mano a mano. Um contra um. O Molina não pega. E o cara dá uma bambuzada para o Rossi salvar. Mais uma chance para o All-Ali Saldi. E a gente não consegue encaixar um ataque. E os caras só estão vindo de contra. Vamos fazendo aí três alterações, duas aliás, tirando o meio campo que não tem mais fôlego. Vamos aí na pressão, cara. Tem tapa, tem bola. É agora. Aí vai, vai, vai. Acha espaço, mano. Está marcado. Bola para o Hassan. Vai chutar. Não dá, mano. Não tem espaço. Opa! Conseguimos uma falta ali na entrada da área. Já estava sem bola. E esse camisa 11 já tem amarelo, né? Juizão afinou. Literalmente, no mínimo, era um amarelo nesse lance. E como saiu o Scarpa, cara. O melhor para bater em uma bola curta é o Ibra. Ibra e Movite, contamos contigo, cara. Capricha nessa aí, Ibra. Nossa, bateu mal demais. Voltou nele! Cacetada ali. O goleiro defendeu. Com o Ibra tem que encher bem a barra, ó. Para passar por cima da barreira. Porque o chute dele é forte. Se tivesse o Scarpa, talvez a gente guardava essa. E o nosso goleiro também está ali na muvukinha, hein? Está no esquema. Vamos caprichar nesse levantamento. Vem bola! Primeira trave. Não, mano. Não deu o Bruno Henrique. 0x0. E a gente deixa escapar dois pontos aí no Salditão. Isso aí vai fazer uma falta danada. Para a nossa sorte, o líder, o Al-Ilau, empatou, né? Com o Al-Hassen, cara. Então ficou indo seis pontos. Poderiam ser apenas quatro. Estamos no último dia da janela, então. A gente não conseguiu mais grana, né? E não tem opção de vender outros jogadores. Tem o Luiz Gustavo. Cara, se eu vender o Luiz Gustavo, eu queria ter o Luiz Gustavo e o Gerson, né? Vender, no caso, o Al-Hassen seria uma boa. Mas, cara, tem oferta só para ele e para o Cristiano. Óbvio que a gente não vai vender nenhum dos dois. Vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar oferecer um valor abaixo aí do salário que ele está pedindo. Ó, R$3,400. Vamos oferecer R$2,700, que é o que a gente pode pagar. E a gente aumenta o bônus por gol, bônus por atuação, bônus por vitória. E ver se ele vai topar, mano. Opa, opa! Apareceu uma oferta pelo... Nossa, mano! Vamos vender na hora. Apesar de não ser o que a gente pede, né? Ah, mas tem opção aqui para vender esse goleiro, para vender esse outro. Eu vou negociar com esse maluco. Vamos ver a resposta do Gerson antes? Cara, ele topou, hein, mano? Ele topou, velho! Vamos fechando com o Gerson! E a gente economizou uma grana, mas vamos ter que dar bônus caso o cara faça gol, né? Agora vamos tentar dar uma limpada, uma enxugada no time. Só que eu vou tentar pedir um valor a mais por ele. Pelo amor de Deus, R$5 milhões aí que é a multa recisória. Ah, os caras recusaram, velho. Então deixa ele ainda sendo reserva do Scarpa. A gente precisa. Vamos vender esse goleiro, vamos vender esse lateral. E vamos vender esse outro goleiro, se der tempo, né? Porque, mano, a cada... É, não vai dar. Só dá para vender mais um. Vou vender esse terceiro goleiro, então, né? A gente deixa esse aí para ser o reserva do Rossi. 67 de over. Está vendido de 65. E temos o clássico agora contra o Al-Ilau. A volta do Cristiano e a estreia do Gerson. O Gerson está com a número 5. Eu vou deixar essa mesmo para ele. E o Luiz Gustavo segue com a dele. Aliás, eu vou fazer diferente, cara. Eu vou dar 5 para o Luiz Gustavo. O Gerson vai jogar com a número 8. Porque ele vai jogar um pouco à frente. Então se liga como ficou, hein, mano? O Gerson ali um pouco à frente. O Luiz Gustavo na posição de origem dele de volante. Na frente o Scarpa, o Talisca, o Cristiano Ronaldo e o Bruno Henrique com o Ibra ali no banco. A gente está com BH porque a gente precisa de um cara veloz. Mas olha só o azar, mano. O Gerson está a seta para baixo, cara. É brincadeira, né? E opa, tem um lateral errado, muito errado aqui. O nosso lateral esquerdo, o Conan, estava de fora, velho. Eu acho que ele tinha se lesionado. E para ficar maneiro, só a vitória interessa para a gente tirar 3 pontos, né? Estamos a 6 deles. Podemos voltar para 3, cara. E continuar sonhando com esse título. O jogo é dificílimo, é fora de casa. Mas o Alnars está bem mais forte do que antes. O Michael está no jogo. O Marega também, cara. Jogadores que deram trabalho para caramba aí nos dois jogos que a gente teve até agora. Bola no Cristiano. A gente já está um pouco ofensivo. O time vem para cima, né? A formação é para isso. O CR7 é diferente quando está em campo, mano. O time joga mais. O time tem mais vontade e encontra espaços. Olha a metida de bola do Bruno Henrique. Já dominamos e botamos o goleiro para trabalhar. Escarpinha na cobrança do escanteio. Meteu uma curva violenta nela para o Cristiano. Gerson tentou pegar a sobra. Aí o Marega. De olho nele, vai. Esse cara é danadinho. É perigoso demais. Estava o Gomes. Álvaro Gonzalez. É clássico, mano. É o classicão das Arábias. Tem bola enfiada ali no Scarpa. Protegeu. Já meteu essa. É o Bruno Henrique que está na parada. Esperou passagem do Molina. Vai chegar. Olhou para a área. Meteu o louco. Não. É escanteio, mano. A gente preferiu essa. Escarpinha de novo, hein. Vamos mandar um pouco mais forte na segunda. Trave. Talisca tenta. Sobra com o Gerson. Aí está mais atrás. Pedindo o zagueiro Álvaro Gonzalez. Calcanhazinho que passou para o Luiz Gustavo. Já meteu o louco no Cristiano. Soltou a bicuda. Pegou travando na defesa do Al-Ilau. E segue o jogo. O Bozão pediu para bater, hein. Vai mandar direto. Ah, vamos descer o pau, mano. Desce o canudo do Cristiano. Pegou na cabeça do cabelo verde. Vai de novo o Gerson. Aí o Luiz Gustavo. Aproximações, mano. Vamos chegar junto. É o Conan dominando. Está pedindo o Scarpa. O Conan... O que a gente tentou fazer? Cara, estamos neutralizando o sistema de jogo do Al-Ilau. Os caras sempre jogam no ataque. A gente está pressionando. Eles não tiveram uma bola até agora. Aí bola para o Thaliska. Pode até bater na hora de tocar para o Gerson. Pegaram feio, hein. Cabelinho verde vai ser expulso. Ah, mano. Está de brincadeira. Machucaram o Thaliska. Juizão, só um amarelinho ali, marotinho para ele. Olha, e o Gerson está chamando a maca. Pegaram o Thaliska com vontade. Nossa, mano. Era para vermelho direto. O VAR vai chamar? Será que teremos VAR nesse jogo? Aqui é a bola para colocá-la na rede. Vamos lá, escarpão. Escarpa. Passou o time lindo, travessão. Bola enfiada nas costas. Olha aí. Chegou o Aulau e guardou. Carrilho. Carrilho. Descarrilhou o nosso trem. O Thaliska voltou de lesão. Aí deixaram ele marcar, mano. Olha só que doideira. Estava o Conão. O Thaliska ficou lá para trás. Vamos ver. Vamos ver, cara. A gente pressionou. Mas quem abriu para cá foram eles. Cristiano. Cristiano. Ronaldo. Quase empata na saída de bola. Fiada de bola. Vem Álvaro Gonzalez. Tirou na boa. E o contra-ataque é todinho nosso. É para caprichar esse, mano. Vamos, Thaliska. Passa, Thaliska. Passa, Thaliska. Toma ali. Bola, Thaliscão. Ah, Thaliska. Pelo amor de Deus, velho. Ele deve estar sentindo aquela pancada. Meu Deus, mano. Era só bater na boa. Cara, o BH está meio apagado hoje. Apesar da seta piscante, eu vou meter o Ibra. Vamos tentar um ataque com dois pesadões ali. E o Cristiano é veloz. Ele, apesar da idade, corre. O Ibra não. Mas o Ibra sabe fazer pivô. Aí vamos ver o que dá. Já pegaram o Gerson ali sem bola, cara. E o juiz deu vantagem, mas não teve vantagem. E ele não voltou o lance. E aí, olha só o que vai acontecer no erro da arbitragem. O Mareca chegou e fez 2x0. Ave Maria, mano. Foi falta no Gerson. Não teve vantagem. Ele tinha dado a vantagem. Mas depois não deu a falta. Bola aí com o Scarpa. Protegeu tocando. É pra caprichar. Conan. Levantamento. O Álvaro Gonzalez estava ali. Defesa do Al. E lá o tirou, véi. Sobra com a gente ainda. Queremos voltar pro jogo com um golzinho aqui, hein. Vai. Na boa. Aí, Ibra. Pro Cristiano. Pro Cristiano. Ronaldo. A dupla dos gigantes. Deu certo, hein. Essa mexida ali já fluiu. Uma tabela. A gente diminuiu o placar. E voltamos pro jogo. Dá uma ligada. Mano, agora vai pegar fogo nesse clássico, véi. Aí o Scarpa. Gerson. Gerson, Ibra. Ibra. Cris. Cris. Rede. Capricho. Carinho nela. Tava amanhã o Anderson Talisca dominando. Trazendo ela pro Gerson. Dá pra caprichar. Solta um pombo sem asa. Abriu espaço. Manda. 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 Manda pro gol. Ave Maria. Bate mais no canto, Gerson. Tem bola dominada. É pelo escarpinha. Dele com o Gerson. Tá passando. Vai, Ibra. Fez o pivô. Outra. Mano, pegaram o Gerson de novo, véi. Agora ele deu o cartão. Finalmente, né. Bola de muito longe. O Cristiano quer experimentar. Vamos ver. Uma hora essa bola passa da barreira e vai na rede. Ai, mano. O cara não abre a barreira. Vai sobrando no Álvaro Gonzalez. Zagueirão que sabe jogar, mano. Tem capricho ali na bola, ó. Só que ninguém aproxima. Quem tá vindo. O Talisca agora deu opção. Vai receber o passe. E tava impedido. Nossa. Aí o Mareca chegou. Bateu o Rossi e defendeu. A gente se atirou pro ataque, mano. Só tá o Gustavo Gomes aqui como o cara da marcação. E ele se atira, mano. Ele dá o sangue em campo. Conseguiu recuperar essa bola. Já ligou do Gerson. Dele pro Cris. Ah, essa letra não chega no Ibra. Volta de novo o Al e Lau. O jogo tá acabando. A gente tá no drama. Pelo menos o empate pra continuar sonhando. Derrota já era, né. Vai abrir nove pontos ali na liderança. Cruzamento. Passa do primeiro, não do segundo. O Talisca já tá no esquema. Vamos mandar. Mandou. Nossa. Pra quem, Talisca? Pra quem, Talisca? Ganhou a Molina. Gerson. Vai, mano. Vai, time. Desce. Desce, rapaziada. O Talisca atrapalhou de novo, cara. Impressionante. Aí bola pra ele correr lá na ponta. E vai chegar, ó. Chegou. Mas cadê, mano? Cadê o lateral pra acompanhar aqui a jogada? Ele não vem, mano. Tá todo mundo ali marcado. Achamos espaço no Gerson. Vai ser agora. Nossa. Passou e contratou. Vai dar essa enfiada de bola. Não. Era pro Ibra, mano. Álvaro Gonzalez pressiona. Fim de jogo. Fim de papo. A gente não vence o Al-Ilau. Três jogos, três derrotas. Eles ganham mais uma. E agora abrem nove pontos na liderança. Com o Talisca lesionado. A gente vai com o Amari ao lado do Gustavo Scarpa. É o jogo da volta contra o Orlando City. Podemos perder até por um gol de diferença. Então tá tranquilo. Não vamos botar o time no ataque. Como a gente fez contra o Al-Ilau, né, cara? Orlando City já tá chegando. Bola pro Angulo. Na cara do gol perdeu. Tem bola aí na frente. Aí o Miller dominando. Orlando City tá jogando com tudo, né, cara? Já criaram uma chance douradinha ali. E a gente tem que ficar muito esperto. Fazer um a zero aqui. Eles vão ficar malucos. Bola no Cristiano. No BH, aliás. Agora sim no Scarpa. Vamos trazer. Pede ali. Tem opção. O Amari tava sozinho. Recebeu. Tocou no Cris. Do Cris pro BH. Preparou o Canudo. Voltou no Cristiano. Tá valendo tudo, véi. Ah, olha onde tá o João Moutinho. Português bom de bola. Vamos lá, Cunan. Linha de fundo. Tem marcação. Ele gira. Já viu o Gerson. Mas essa bola não foi no Gerson. Foi lá no Álvaro. Agora sim camisa oito. Vamos. Trabalha. Luiz Gustavo. O Gerson ficou caído. O Juzão deu vantagem. Cristiano. BH. BH. Rede. Rede. Pra fora, mano. Brasileiro Juninho dominando. Voltando pro Smith. Uh, Luiz Gustavo tirou essa. E agora o contrário tá quieto. todinho. Nosso Gustavo Scarpa já viu no meio sozinho o Amari. Ele carrega. Tem opção passando. Vamos, vamos. Vai opção. Vai opção. Que bola. É o BH chegando. Rolou pro Cristiano. Golaço. Golaço do Alnars. A gente merecia uma jogada dessa pra levantar a autoestima do time. Vai que vai, cara. A gente ainda precisa lutar pelo G4 do Salditão pra conseguir chegar na próxima Champions. E essa aqui a gente vai indo pra semifinais. Uma jogadaça tramada de pé em pé, ó. Dei uma paradinha com o Amari pro Bruno Henrique ficar na boa. Tocamos pra ele. Ele meteu a bola com o Cristiano chegando só pra fechar ali e empurrar pra rede, mano. Agora o Orlando City precisa de três gols pra garantir a vaga. O maluco vai bater direto com certeza. Então vamos fechar mais um aqui na barreira. Ele manda, explode nela. É escanteio. O Alvarado vem, levantou, perigoso, tira em cima da linha o Molina. E a gente rifa de qualquer maneira, não tinha ninguém lá na frente. Bola levantada direta. O Rossi tira da cabeça do Angulo. E vamos ligar. Ah, mano. Era no Scarpa. Não era lá no Bruno Henrique não, mano. Deu liga de novo. Luiz Gustavo afasta. Bola tirada de qualquer maneira. Só dá o time do Orlando City. Aí o Antônio Carlos Brasileiro. Ele com o Angulo caiu. Tentou pedir um pênalti. Juizão. Não cai na dele. E o BH vem. Vem que vem. O Cristiano tá passando. O João Moutinho tá marcando. Mas não deu pra tocar, né? Ficou marcado. Scarpa. Boa com o Gerson, hein? Abriu espaço. Dá pra finalizar. É o que ele faz. E tem falta, hein? Luiz Gustavo. Boa no Gerson, mano. Tem muito espaço. Dá pra carregar. Toca. Nossa, erramos. Volta de novo no Scarpa. Aí o Conan passando. Agora sim vai ficar livre na linha de fundo. Chegou o Conan. Vamos encarar. Fintou. Trouxe ela pro meio. Vai, Conan. Rola pra entrada da área. O Amar e na trave. Bateu bonito. E quase o segundo gol. Olha a jogada aí do Conan, mano. Ele é liso. Já tem bola com o BH. Vira pro Scarpa. Vamos sair. BH já tá pedindo. Toma a tabela. Vamos tocar nas costas do marcador. O Scarpa de novo. Tem opção do Gerson. Apareceu. Vamos limpar, Gerson. Toca de biquinho no Amar. E ele gosta de finalizar de longe. Uma foi na trave. E essa foi na rede. É um segundo do Orlando City. Que não é. O Alnars abre quatro de vantagem. Alexander Hall varado na batida. Voltou lá dentro. Orlando City desconta, mano. Dois a um agora. Quatro a um no agregado. Podemos ter mais um ataque. Vamos ter esse ataque. Pode ser o do terceiro gol. Vai pra cima deles. Molina. Limpou. Tocou na boa pro BH. Prepara. E tem o Gustavo Scarpa. Do jeito que ele adora. Que isso pegou. Pegou, malandro. Que defesa do goleiro do Orlando City. Mas fim de papo. Vencemos. Convencemos. Estamos nas semifinais da Champions da Ásia. O bozão. Ele nasceu pra disputar a Champions. Seja ela da Europa, da Ásia. De onde for, malandro. Se liga nos resultados, hein. Passou e o DC United eliminou o time japonês do Kawasaki. O Houston Dynamo eliminou o Kashima Antlers também do Japão. O Shanghai foi eliminado pelo New English. Então teremos provavelmente ao Nars em New English. DC United contra o Houston Dynamo. Mais uma oferta. Depois desse jogo do Amari, cara. A gente não pode vender ele, né. Precisamos ter um reserva. E o Amari já mostrou que é bom demais. Aí eu negociei essa parada aqui, ó. A gente vai conseguir vender esse ponto à esquerda por 5 milhões. A oferta era de menos de 4. Conseguimos uma grana boa ainda. E já tá melhorando o nosso orçamento de salário. Ah, acontece que eu também vendi esse goleiro, né. Eles vão sair agora no fim, na próxima abertura de janela. Então a gente tem que buscar urgentemente um goleiro. Quando chegar essa janela, a gente tem o reserva do Rossi. Vamos ficando por aqui então, rapaziada. Deixa o like se ainda não deram. Curtam um dos dois vídeos que estão aparecendo na sua tela. Tamo junto sempre. E até a próxima. E lá. Vamos lá.